Iradas Skins, gostei muito, ficou parecido, com a imoração do Shio, ficou irado, gostei, gostei bastante. Agora vamos para o segundo, que é um vídeo que eles mandaram, que eu não vi ainda, estou aqui para acompanhar com vocês, vamos ver. Irado, gostei muito do vídeo, galera do Fortnite, obrigado pelo carinho, obrigado por essa confiança de poder fazer parte do jogo, do mundo que eu me amarro bastante, que eu gosto muito e espero que todos os fãs, espero que toda a galera que joga Fortnite tenha curtido, espero que vocês usem muito e aproveitem. Valeu e a gente se vê no jogo. Abraço!